Noite Alta Noite Alta Noite Alta Noites Alta Noite Alta Noite Alta Noite Alta Noite Alta Noite Alta Noite Alta Montado em seu cavalo, o olhar nas amplidões, e no rebanho onde há vacas com a cria aos pés. Uma alegria invade a alma e faz um só, o escritor e o produtor rural, abrilho-leite de barros, é um guardião do Pantanal. Montado em seu cavalo, o escritor e o produtor rural, abrilho-leite de barros, é um guardião do Pantanal. Montado em seu cavalo, o peão e o produtor rural, abrilho-leite de barros, é um guardião do Pantanal. Montado em seu cavalo, o peão e o produtor rural, o homem pantaneiro, é um guardião do Pantanal. Montado em seu cavalo, abrilho-leite de barros, 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 abrilho- Tão cheio de estrelas